Chegou o momento gostoso de trabalhar com as mãos e aliviar a mente e aprender a fazer um saquinho que vira uma cesta e que vai ser sensacional agora pra Páscoa, tá? Mas, você pode mudar a estampa e fazer pra vender durante todo o ano. E quem ensina a tá aqui pela primeira vez é a artesã Paula Iaridi. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Cláudia. É Iaridi ou Iaridi que fala? Iaridi. Iaridi, então falei certo. Iaridi. Amei tudo que você trouxe. Vi uma coisa de xereta porque caiu. Eu vi que tem o nome da criança mais esperada deste ano na minha vida, que é o Bernardo. Eu fiz pro Bernardo. Ai, pro meu Bernardo! O seu, Bernardo. Gente, ó, é neto, né, meus amores? É o Bernardo do Gabriel e da Carolina. Fiz um kitzinho, você pode ir abrindo aí. Ai, eu quero ver, eu vou abrir sim. Presente a gente abre na hora, sabia, meninas? Na frente de quem deu. Depois você arruma de novo. Ah, depois você arruma de novo, mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver na hora. Coisa mais linda. Amei. Deixa eu ver aqui tudo. Ô, olha só. Olha o cuidado. Isso aqui já é uma aula, tá? O cuidado com a embalagem. Ó, cartãozinho, lacinho, fintinho de sisal. Gente... Opa! Nossa, um monte de coisa. Aliás, Cláudia, ó. Esse é o saquinho que eu vou ensinar. Ah, a gente vai aprender a fazer esse saquinho. Esse saquinho de Páscoa. Tá, ele tá como Páscoa aqui. E esse aqui, ó, pro seu netinho, pra pôr as miudezinhas dele aí. Ai, gente, que gostoso. Olha lá, tudo organizadinho. Amei. Olha esse, que chique. É um estojo trocador. Uau! Nossa, que coisa maravilhosa. Isso aí usa até o desfraude. Com certeza. Que prático, né? Que demais, gente. Na minha época não tinha nada disso. Ah, e aqui coloca o lençol em decido. Desse lado aqui coloca as fraldinhas, a pomada. E bora passear. Nossa, que... Bora deixar na casa da vovó, que tal? Gente, que demais. Adorei. Amei. E esse aqui é um porta-documentos. Pra pôr tudo. Olha, vai ter documento, a receita, a cadernetinha de vacinação e passaporte pra viajar com a vovó. A Carol que fala assim, vovó ama, vovó paga. É claro, gente. Vou curtir meu neto mesmo, se sou boba nem nada. É isso aí. Vamos lá. Bom, vamos mostrar aqui o que a gente vai precisar pra fazer esse saquinho da Páscoa ou de lembrancinha de aniversário. Obrigada, viu? Amei mesmo, de coração. Faça bom uso. Vai ser. Vai ser gostoso demais. Então, vamos mostrar aqui o que nós vamos precisar, tá? Dois tecidos, 25 por 22. Dois para o principal, que vai ficar do lado de fora. Dois para o forrinho, todos na mesma medida. Tá. 25 por 22. Dois tirantes, dois pedacinhos, que vai ser essa bordinha aqui, ó. Aham. Essa, desse pedacinho, tá? E dois fios que você pode usar, rabo de rato, cetim, fitinha, pra puxar, fazer esse acabamento aqui, tá? Ah, porque ele faz assim, ó. Que legal, gente, ó. Deixa eu fazer de novo, ó. Isso. E pra ele virar uma cestinha, eu preciso que ele tenha a estrutura só embaixo. Então, eu vou usar só dois cortes, de 25 por 12. Uhum. De uma manta R1. Pode ser um feltro também. Tá. Porque se costurar, funciona. Uhum. Tá? Que nem sempre a bichinha cola, né? Tá. Bom, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar a mantinha R1, que é essa aqui, tá? E vou colar ela na parte inferior do saquinho. Uhum. Então, eu vou vir aqui, passei o ferro, ela colou. Venho com a minha reguinha, tá? Vou fazer uma caixinha, marcar já uma caixinha de leite aqui, dos dois lados, 4 por 4, tá? Então, eu colei a manta, marquei a caixinha de leite, e vim com a régua, como ela tem 12 centímetros, então eu pus 11,5 e fiz um risco com o meu giz. Pra quê, Cláudia? Porque eu preciso prender isso aqui, senão depois, com o tempo, essa manta vai soltar. Então, eu faço uma costura, prendendo a manta nessa parte inferior do tecido. Isso é facinho, faz os dois lados, tá? Os tirantezinhos, o que que a gente precisa fazer nele. Só uma bordinha e uma costura, só pra ele ficar com o acabamento bonitinho aqui. Uhum. Tá bom? O cuidado que a gente tem que ter é que os dois fiquem do mesmo tamanho. Perfeito. Você vê, né? E tudo que a Paula tá mostrando pra gente é o cuidado que é necessário no artesanato, porque aí a pessoa compra e compra de novo, porque vai ficar tudo bem feito, tudo presinho, tudo bonitinho, né? Se não, você vende uma vez só. Pois é. E não é o que a gente quer, né? O forrinho, a gente vai fazer só... Ó, já pus aqui um lembrete. Não. O que que significa esse não? Não costura aqui. Ah, tá. Tá? Então, aqui você... É o mesmo tamanho, a mesma caixinha de leite. Uhum. Olha o não. É, onde abriu... Ah, porque você não fechou pra poder desvirar, obviamente. Exatamente. Sei que você sabe dessas coisas, Cláudia. É, mas é de tanto que a gente vê o artesanato aqui, né? São 12 anos fazendo o artesanato, tanta coisa bonita, tantas histórias lindas de sucesso. Então, o forro eu já vou deixar pronto. Então, eu vou costurar as laterais. Tá. Aqui, né? As laterais. E esses dois pedacinhos apenas. Depois, eu vou fazer a caixinha de leite, costurinha com costurinha e vou fechar. E vai fechar aí. E vai ficar assim. Qualquer hora eu vou trazer uma caixinha de leite aberta aqui pro pessoal entender. Por que a gente chama de caixinha de leite no artesanato, né? Porque é exatamente o trabalho da caixinha de leite aberta. Exatamente. Que vai dar profundidade, né? Que vai ajudar. Então, eu tô com essa parte feita. Nessa parte aqui, do principal, o que eu preciso fazer? Pregar esse tirante nessa peça. Então, eu fiz uma marquinha, que é um truque que a gente usa muito na costura, sempre pra achar o meio, né? Dobra certinho, faz um piquezinho do outro lado, faz um piquezinho. Por quê? Porque aí fica mais fácil você centralizar. Você vai encaixar aqui, ó, o piquezinho com o piquezinho do principal. Vai fazer, vai prender, pra ele não escorregar. E vai fazer... Olha que gracinha de pregador esse, gente. Uma graça, né? Muito. E aqui você vai fazer uma costurinha bem na beiradinha, pra isso ficar preso. Tá. Pra ele não te atrapalhar. Tá? Feito isso, ó, ele vai ficar assim. Um piquezinho aqui. Agora a gente faz a montagem do principal, que é diferente do forro, porque eu vou fechar totalmente o fundo. Ah, tá. Você não vai precisar desvirar ele. Não. Então, é isso aqui. Então, eu vou fechar o fundo todo, fechar as laterais, e depois vou ajustar bem certinho a costura com a costura aqui, ó. Pra passar essa retinha aí. Pra passar essa costura que vai fazer a caixinha de leite, a famosa caixinha de leite. Bom, feito isso, eu vou deixar ele nessa posição mesmo, do avesso pra fora, que fica mais fácil. Aí, é o que eu vou virar de volta, porque eu tenho que... É uma regra básica da costura. Sempre pensa direito com direito, pra dar certo. Uhum. Tá? Vamos colocar aqui. Então, você vai colocar a parte... Direito com direita. Com a direita que tá lá dentro, tá? Jogar o tirante pra dentro. E você vai alinhar as costurinhas aqui, pra fechar e dar certinho. É um trabalho que faz rápido, né? Exatamente. Você pode fazer na semaninha da Páscoa aí, que vai render bastante. E dá pra fazer de vários tamanhos. Isso. Agora, eu vou encaixar... Aqui na máquina. E vou fazer um retrocesso no início. Tá no mínimo. Vamos agilizar, né? Sempre a beiradinha com a beiradinha aqui. Coitadinha. E aí, eu vou fechar inteiro. Eu não vou precisar deixar nada aberto, porque eu já deixei lá no fundo do forro. Não é isso? Exatamente. Tá jóia. Eu achei que a máquina ia aprontar comigo, coitadinha. A máquina que apronta, quando é programa ao vivo, a máquina sabe, fogão não acende. Não, é porque eu só uso a minha reta e ela deve estar com ciúme. Mas não aprontou não, ó. Tá bonitinha. Tá indo bem. Tá. Quando você vai passando a costura, eu vou passar aqui seus contatos. Gente, a Paula, ela tem muita coisa bonita. Você viu que ela trouxe, né? De presente pra mim. Coisa mais linda. Então, você pode encomendar igual. Você pode fazer outras encomendas, outras necessárias, sacolas. Enfim, muita coisa bonita. Você entra no Instagram, artesdepaulaiaridi. Tá escrito aí no vídeo, é com Y. Artesdepaulaiaridi. E se você quiser mandar um WhatsApp, aliás, manda, né? Pra deixar um recado, um carinho. É no 119-6320-896. E pra encomendar também, você dá aula também? É, eu dou aula pras minhas amigas. Tá. Mas se o pessoal quiser, pode ser online? Ou não funciona a aula online? Não, não funciona, não. Então tá bom. Mas o bom mesmo é encomendar, então. De vez em quando eu venho aqui e ensino uma pecinha. Perfeito, fica bom. 119-6320-8096, tá bom? Você entra em contato também pra fazer suas encomendas. E não esquece de entrar lá no Instagram. deixar o seu curtido, seguir a Paula. Artesdepaulaiaridi.com. O logo do passarinho. Tá joia. Tá bom? Ó, agora eu costurei e virei. Então o que eu preciso fazer agora? Só um pêsseponto pra acabar e fechar o fundo que deixei aberto. Tá, aí esse fundo que você deixou aberto é na mão mesmo? Não. Vai na máquina também? Na máquina. Ó, deixei esse aqui aberto também, ó. Ó, como que a gente faz? Vamos facilitar, né, Cláudia? Aham. E fica bonitinho. Basta você fazer com capricho que fica bonitinho. É só você jogar aqui pra dentro, deixar bem. Uhum. E passar a costurinha aí. E passar uma costurinha fechando. Tá jóia. Tá pronto? Quase pronto. Eu só vou dar a dica da cordinha, tá? Quando você quer que o saquinho ou qualquer coisa que você fizer puxe dos dois lados, o que que você tem que fazer? Entrar e sair no mesmo lado e dar o nozinho. Uhum. Depois você vem com outro fio do outro lado, entra, volta. Ah, e os dois fios do mesmo tamanho? Os dois fios do mesmo tamanho. No caso aqui, eu usei 55 centímetros, que é o mínimo pra ela poder virar uma cestinha. Porque se ficar muito apertado aqui, ela não vira. Tá? Pode ser maior, mas menor não pode. Olha lá, que graça. Amei, gente. Ó. Tenho certeza que você curtiu também. Qualquer dúvida, já sabe. No Instagram, arte de Paula Iaridi, ou no 119-6320-8096. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Tudo de bom. Muito sucesso. Muita felicidade. Felicidade pro seu neto. Obrigada. Obrigada pelo presente. Coisa mais linda. Amei mesmo. Eu adorei participar, Cláudia. Muito lindo. Que bom. Eu queria mandar uns beijinhos para as minhas alunas, para as arteiras, a Kelman, a Fátima, a Cleide, a minha irmã Eliana, que faz aula comigo também, é artesã também. Mandar pro pessoal do condomínio, pra minha primeira professora, que me ensinou algumas técnicas, que é a Adriana do Ateliê Alecrim, e pra sua convidada que vem aqui, às vezes, a Dani Delinski, que me inspirou muito, eu acompanho ela nas redes sociais, e ela realmente abriu um caminho pra mim, assim, de eu olhar pra mim e falar, eu consigo também. Olha lá, tá vendo só? Eu consegui. E a Paula tá falando, ela consegue e você também. Exatamente. Muito obrigada, Paula. Até a próxima. Cláudia, tchau.